De Maurício Utzaki, da peça O Filho do Pai. Minhas mãos ardem com esse poema em brasas entre os dedos. Meu coração, músculo incompreendido, bombei o sangue ralo deste amor anêmico. Louco, varrido na avenida do samba mudo. O trânsito, mais uma vez, parado. As pombas da praça central, mais uma vez, voando assustadas pela sombrosa presença humana. O céu, mais uma vez, esconde de nós a chama do sol, o azul da ilusão. Nos revelando a sua melancolia cinza. Ela está em toda parte, até dentro de mim. Minhas mãos aqui. Escrevendo o fim desses versos. Ardendo por este poema febril. Chegou abril. E, novamente, me dou conta que o tempo não dá tréguas. O tempo faz de nós cavalinhos inertes, girando no carrossel da ilusão. Até o dia em que, sem nem saber porquê, pararemos de bombear os corações. Fecharemos os olhos. Estancaremos o ar. E paralisaremos o músculo tenso do amor. Poderemos, enfim, sonhar com o sono eterno da morte. E, se sorte tiver, concluirei este poema incendiado entre os dedos e faz girar o carrossel. Ele não salva, ele não redime, ele não cura. Por quê? Porque não é nada além da minha sã loucura. Transformada em tinta fresca e papel.